A Tamiris Gama trabalha com o ensino de língua inglesa há 10 anos, tá? E vem se dedicando ao ensino online desde 2016, formada em Letras, Português e Inglês pela Universidade de São Paulo, a USP. Também possui certificações pela Universidade de Cambridge, o CPE e o Celta. E pela Universidade, como é que diz esse nome? Anaheim? Anaheim. 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 Então, mais uma palestrante trazendo esse plus pra gente, nesses tempos em que a gente precisa realmente ter habilidades online, em sua empresa, a Simplifica Soluções. Tamiris é palestrante e dedica a capacitação de professores desde maio de 2019 e Tamiris vai poder conversar um pouco com todos nós. Sim, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu vi aqui no comentário que teve gente que falou assim que eu sou a lady do hot dog. Isso mesmo. Eu sempre começo a minha apresentação, então eu vou até compartilhar minha tela aqui com vocês já. Me falem se vocês conseguem ver a minha tela. Vocês conseguem ver aqui a minha tela? Tô vendo aqui no chat, por favor. Sim? Yes! Bom, pessoal, boa tarde. A minha apresentação, o título dela tá em inglês, mas hoje eu vim falar em português com vocês, tá? Meu nome é Tamiris, mas pode me chamar de Tami, né? Só minha mãe, quando tá brava, me chama de Tamiris. E eu tenho a Simplifica, que é uma empresa de aulas online para alunos e eu ofereço treinamento para professores também. Eu trouxe aqui quatro figuras muito importantes pra mim. A primeira é da minha cidade. Eu vi que tem gente que já sabe de onde que é, né? Osasco. Alguém já veio pra Osasco? Me contem aqui, vocês já vieram pra Osasco. Ó, tem gente que falou que foi bem pra Osasco. E eu sempre trago a foto do hot dog, que é um fato muito importante de Osasco e da minha, né, juventude. Osasco é a segunda cidade que mais vende hot dog no mundo, né? Depois de Nova York, vende quase 42 mil hot dogs por dia. Pra quem não conhece, Osasco, ela tá na Grande São Paulo, ela está na área da Grande São Paulo, né? Então venham pra Osasco, se vocês quiserem fazer uma visita pra mim pós-pandemia. E eu trouxe aqui o logo da minha empresa, que é muito querida. Eu tô nesse mundo online faz quatro anos. Desde 2016 eu peguei esse desafio de dar aulas online. E desde 2018 eu tô exclusivamente online. Então desde 2018 eu não tenho mais nenhum aluno face-to-face. E eu trouxe aqui também uma foto da minha cabeça nessa mesa, né? Eu tirei essa foto numa viagem que eu fiz e ela representa muito bem o que é dar aulas online, né, gente? Que é uma loucura. Então, eu vou começar a minha apresentação com uma frase. Quando eu comecei a dar aulas online, eu comecei a pesquisar um pouquinho mais o que eu poderia fazer como professora pra melhorar a minha experiência e a experiência dos meus alunos. Eu sempre fui uma pessoa que não era conectada com tecnologia. Imagina, gente, eu nem sabia usar programa direito no meu computador. Então eu achava que eu não seria uma boa professora online. Começando a minha pesquisa, entendendo um pouquinho melhor mais como é que funciona o meio online, eu achei essa frase, né, desses dois pesquisadores que eles falam bastante sobre o ensino online, né? Então eu deixo até a recomendação. Eu vou compartilhar os slides com vocês depois. Mas eles falam assim que essa grande flexibilidade, né, independência que o mundo online dá pode ser algo negativo pro aprendizado deles. Então, assim, como que a gente pode estabelecer uma rotina, né, da sala de aula, que a gente tá mais acostumado a controlar aquele meio de sala de aula do ambiente online, que é um ambiente que a gente não tem muito controle. Pelo menos a gente acha que não tem muito controle no começo, né? Então aqui, pessoal, tem outras coisas que eu queria compartilhar, mas antes eu queria saber de vocês, né? Como que vocês completariam essa frase aqui, ó? Online teaching is... Alguém, vocês podem colocar no chat aqui pra mim, por favor, como que vocês completariam essa frase aqui? Ó, muito bem! Tem gente falando assim, challenging, tough, really, really hard, Tereza, eu também acho, really, really hard. Não vou falar pra vocês que é fácil, que é só transportar, né, a sala de aula presencial pro online, porque a gente sabe que implica muitas limitações. Eu não gosto de falar que online teaching, que dar aulas online é melhor do que o presencial, porque eu acho que a gente não tem que ter essa diferença, né? Por exemplo, ah, é melhor ou pior. Eu acho que são meios diferentes, e tem professores, sim, que eles falam, também eu prefiro dar aulas presenciais. Mas nesse momento de pandemia que a gente tá vivendo, o que será que a gente pode fazer pra minimizar esses problemas, né? E é isso que eu queria compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Primeiro, duas coisas que vêm na nossa mente, é que dar aulas online pode ser muito exciting. Nossa, tem dia que eu preparo uma aula, dá tudo certo, mas tem dia que é muito frustrante também, né? A internet não funciona, o aluno não consegue acessar o link, ou a gente planejou uma atividade numa plataforma, e aí quando você entra no site, compartilha a tela, fica tudo travado. Vocês já passaram por isso? Eu já passei por isso muitas vezes, né? Então, esses dois pesquisadores que eles estão aqui, nesse primeiro quote que eu trouxe pra gente, de 2008, eles pesquisam bastante sobre ensino à distância, né? Então, acho que uma coisa importante a gente falar também, que as aulas online que a gente tá dando hoje, elas estão dentro desse guarda-chuva grande, que é o ensino à distância, né? Então, a gente não pode falar assim, que a gente tá fazendo totalmente aulas EAD, né? Aulas à distância, porque geralmente, quando a gente pensa em aulas EAD, elas têm uma organização um pouco melhor, e elas têm uma estrutura melhor. Então, as faculdades que oferecem o ensino EAD, elas têm uma plataforma pro aluno, elas têm lá um suporte técnico. O que a gente tá fazendo, agora, com as aulas online, é uma parcela desse EAD, né? Então, por exemplo, eu aqui na Simplifica, eu não tenho uma plataforma enorme, ou que tenha, por exemplo, um suporte técnico pros meus alunos, né? Então, eu sou meu suporte técnico pros alunos. Então, eu não posso falar que eu faço um curso totalmente EAD, né? Então, a minha parcela são das aulas online. O que eu trouxe pra gente ver hoje, são características, né, das aulas EAD, que a gente pode pensar e implementar nas nossas aulas à distância, né? Nas aulas online que a gente tá tendo hoje. Tanto as aulas que são síncronas, que são ali ao vivo, né? E as aulas assíncronas, que são aquelas aulas que a gente pode gravar pros alunos, ou aqueles materiais que a gente pode disponibilizar pra eles. Então, nessa primeira quote, nessa primeira citação, eles falam que dar aulas online pode ser muito exciting, e pode ser frustrating, no mesmo tempo. E aqui também, mais pro nosso lado, né, lado de teacher, eles falam que alguns professores, eles se sentem ill-prepared, despreparados. Pra poder se liberar, né, desse conforto e do controle que a gente tem na sala de aula física. O meu começo com as aulas online, eu não fui atrás muito de dar aulas online, porque eu achava que eu não era um bom modelo, né, de pessoa tecnológica. E depois, uma aluna chegou pra mim e falou que queria aulas online. Aí eu falei assim, vou aceitar o desafio. Isso foi lá em 2016, mas eu sabia muito pouquinho sobre aulas online. E eu me achava uma farsa, gente. Eu achava que meus alunos não estavam aprendendo, que eles não estavam entendendo nada. E aí foi quando eu comecei a pesquisar e encontrei essas duas frases que, assim, me acolheram muito nesse momento. E aí, qual foi o passo que eu dei, né? O próximo passo, eu descobri que não é só sobre tecnologia dar aulas online. Eu encontrei esse esquema aqui, que eu vou compartilhar com vocês bem rapidinho. Esse esquema, ele é de uma pesquisa sobre fatores de sucesso, que eles identificaram nas aulas online. E o que me surpreendeu, que eu queria compartilhar com vocês hoje, nem todos os fatores que eles acharam aqui, né, que são fatores de sucesso reportados por alunos e pelos professores dessas instituições EAD, nem todos têm a ver com tecnologia, né? Hoje em dia, eu treino professores, né, pra dar aulas online, e eles me perguntam muito, Tami, qual que é a melhor ferramenta? Qual que é a melhor plataforma? Qual que é a melhor videoconferência? E muitas das vezes, o segredo ali pra você melhorar e otimizar a sua experiência não tá só na tecnologia. Então, eu queria mostrar pra vocês esse esqueminha aqui. Essa pesquisa eu posso compartilhar com vocês depois, tá? Sem problema nenhum. Ela fala bastante que esses fatores de sucesso, eles podem minimizar, né, um pouco dos problemas que os alunos têm. Outra vez, eu vou repetir, esses fatores de sucesso não são só depoimentos de professores, tá? Tem a ver com depoimentos de alunos. Essa pesquisa, ela foi feita durante alguns anos, desde os anos 2001, mais ou menos, e ela foi publicada por volta de 2008. Então, é um pouquinho antigo, mas a gente vê que muitos desses fatores de sucesso que eles colocam, a gente pode implementar hoje em dia. Um dos primeiros fatores tem a ver, sim, com tecnologia, né? Mas esse segundo aqui, pessoal, ele não tem a ver com tecnologia, ele tem a ver com os fatores pedagógicos, né? Então, é importante aqui, ele fala que esse ambiente online, ele tem que ser colaborativo. Então, assim, a gente pensar em plataformas, ou a gente pensar em maneiras que os alunos possam colaborar, outra coisa muito importante, ele tem que ser interativo também. Uma das coisas que eu tive bastante dificuldade no começo, talvez vocês tenham, né, ainda um pouco de dificuldade, é de tirar esse mindset dos alunos que a aula online, ela é muito passiva, né? Que ele só vai receber informação ali. Então, uma das primeiras coisas que eu faço com os meus alunos, eu falo pra eles, olha, você vai ter que participar, às vezes a gente vai ter que levantar, a gente vai ter que sentar, né? Pessoal, desculpa, acho que o meu vizinho tá fazendo obra, vai ter um barulhinho aqui no background, o nosso soundtrack hoje. E também, eu acho importante a gente dar uma olhadinha nesse fator pedagógico aqui, que ele fala que um dos fatores de sucesso é que ele seja feedback-oriented, né? Então, assim, o seu aluno, ele sabe como ele tá indo nessa aula? Uma coisa que eu faço bastante com os meus alunos aqui, até com os adultos, né, que eu tenho, eu dou um feedback de como que tá a postura dele, né? Se eu tô conseguindo vê-lo bem na câmera, se ele tá, não que, assim, ele esteja animado ou não, mas, assim, o que tá acontecendo, se ele tá triste ou se ele tá desanimado. Então, assim, eu acho que o feedback, você abrir essa porta pro aluno te falar como que ele tá se sentindo nas aulas é importante, né? Então, acho que um dos fatores de sucesso aqui, que a gente vai ver, é o learner-centered também. Então, promover atividades que o aluno, ele esteja ali no processo que ele se engaje, escolher, por exemplo, uma lousa que seja mais fácil de compartilhar com o aluno, que ele possa ver informação ali no momento da aula, minimiza também alguns problemas com tecnologia. Então, eu uso bastante, e eu vou mostrar pra vocês qual que é o meu toolkit, qual que é o meu kit, né, de sobrevivência nas aulas online. Eu gosto muito de usar lousas que sejam colaborativas, né, que seja fácil de repassar a informação pro aluno. Uma outra coisa importante aqui, essa parte de leadership factors. Eu acho que esse terceiro fator, ele tá muito mais conectado com o que a gente se vê como esse líder, né, nessas aulas online. Eu costumava me sentir muito mal no começo, porque eu não tinha muita experiência com as aulas online. Então, aqui, eu comecei a fazer o seguinte, toda vez que eu coloco, né, um aluno novo, ou vou entrevistar algum aluno, eu pergunto pra ele como que é o contato dele com a tecnologia, e como que eu posso ajudar se ele não tiver muita instrumentalização, né. Eu acho que a gente deixa um pouquinho de lado, às vezes, essa parte dessa cultura digital dos alunos, né, entender como é que ele se relaciona. Tem professoras que falam assim, nossa, mas meus alunos adolescentes, eles sabem tanto de tecnologia, né, mas e pra estudar? Será que a gente consegue, a gente investigou um pouquinho antes como é que ele usa a tecnologia para estudar? É isso que eu faço. Então, eu pergunto pros meus alunos que, tipo, como que é a cultura digital dele, né, como que ele acessa, se ele usa o WhatsApp, o que que ele prefere. Eu tenho uma aluna que ela tem 65 anos, né, então com ela eu tive que fazer esse treino mesmo. Olha, você vai entrar aqui, essa tela que você vai ver no meu computador, eu chamo isso sempre de dia zero, né, day zero das minhas aulas, porque eu faço um tour pela plataforma, né, e cada aula é uma descoberta. E aqui, eles falam bastante que no leadership factors, né, tem que ter um teaching e um staff que ele dê suporte para esse aluno. Então, eu acho muito importante você, né, investigar como que é a cultura digital dessa família, né, porque eu tenho alunos, eu já tive problema assim, por exemplo, né, o aluno tá ali fazendo a aula e o pai tá do lado, né, do lado. E aí o pai começa a responder pelo aluno, e aí o aluno se sente intimidado. Então, assim, tem vezes que eu tenho que dar uma conversada com o pai também, né, como que eu também tento mostrar para o pai que papel que eu quero que ele tenha. Se ele quer que eu tenha um papel de facilitador, mas como que é, né, esse facilitador até que ponto? Ele vai ter que estar ali do lado, né? Então, eu acho que são coisas que a gente tem que alinhar. Para crianças e para adolescentes, o papo é um pouquinho mais difícil, porque a gente sabe que o mundo online, ele é muito bom, mas ele tem muitas limitações, né, Então, eu nunca gosto de falar que, assim, ah, é só transportar, né, tem muitas limitações para criança e para adolescente, então eu gosto de ser bem franca nesse momento, para as pessoas não acharem, por exemplo, não colocar toda a responsabilidade no professor também, né, porque esse professor recebeu treinamento, qualquer cultura digital desse professor, esse professor tem uma câmera, tem uma internet boa, então tem vários fatores envolvidos, né, Então, eu acho que antes da gente falar qual que é a receita de sucesso, né, do mundo online, a gente tem que também pensar e levar em consideração como que está esse professor, ele está instrumentalizado, né, porque eu não gosto de pensar e colocar toda a culpa no professor também, vocês viram que é uma série de fatores, né, pessoal, não é só um. Então, eles falam, assim, que vai desde tecnologia, fatores pedagógicos, o próximo fator que a gente vai ver são os course factors. Qual que é a estrutura e organização desse curso, né, hoje em dia eu gosto de usar essa tabelinha, né, para dar um check no meu curso, aqui na Simplifica, será que o meu curso ele está levando em consideração, né, esses fatores de sucesso? Eu não posso levar em consideração também que eu serei capaz de promover todos esses fatores da minha aula, né, porque, mais uma vez, esses fatores eles falam de um conjunto de um EAD mais estruturado, mas nós, como professores online, nós conseguimos também, né, dar um check em algumas dessas caixas que são importantes. Então, pessoal, eu vou disponibilizar esse checklist para vocês, para depois vocês olharem com calma, para verem o que vocês já estão fazendo de muito positivo, o que vocês podem melhorar, tá bom? Como a gente não tem muito tempo hoje, eu queria mostrar para vocês o meu guia de sobrevivência, né, Então, aqui, na parte de software, é uma palavra-chave que está sempre aparecendo aí, né, pessoal, software. O software é aquilo que faz o seu computador funcionar com os aplicativos, né. Vou mostrar para vocês que nesse meu kit de sobrevivência, tem três fatores. O primeiro, eu coloquei aqui, ó, zoom. O zoom é a minha videoconferência, é o que eu elegi aqui como um plano A. Se o zoom está muito ruim, eu não uso mais o Skype, eu uso esses outros dois, que é o Webroom e o Whereby. Por quê? O Skype, às vezes, tem um aluno que não tem ele instalado no computador ou no celular. Nesses dois, pessoal, eu consigo mandar o link para o aluno, pelo e-mail mesmo, mas ele tem um pouquinho de limitação de participantes, né. Então, o que você tem que olhar? Primeiro, para eu escolher uma videoconferência principal, eu tenho que ver qual é o número de participantes, se ela é grátis, se ela não é grátis. A gente sabe que o zoom, ele tem a parte paga, né, do zoom. Quando eu não tinha a parte paga do zoom, né, eu fazia o seguinte, se eu tinha grupos, eu tinha que ensiná-los, eu fazia meia hora de aula, dava dez minutinhos de intervalo, e fazia, né, falava, vamos fechar a chamada, que a gente faz a primeira parte da aula, e aí eu garanto que todo mundo saiu da aula, e aí eu falo, vamos fazer um intervalinho, de cinco minutos que seja. Depois eles voltavam no mesmo link, porque aí não precisava pagar. Mas, o que a gente tem que entender, é que também a gente tem que mostrar que a gente tem opções. Se não deu certo aquela videoconferência, vamos colocar outras videoconferências. Então, eu uso essas duas como plano, né, B. Hoje em dia, o meu Google Slides, ele é minha lousa principal. Então, por que eu escolhi o Google Slides? Há muito tempo eu usei o Active Inspire, que é uma outra lousa que é excelente também, maravilhosa. Só que ele não me possibilitava compartilhar rápido a informação. Quando eu falo compartilhar rápido, é gerar um link, né, e esse aluno vai ver exatamente, tudo que eu coloco na minha lousa, pode aparecer na tela dele. Então, hoje em dia, eu prezo lousas que eu consigo compartilhar fácil, com o meu aluno. Uma dica que eu dou para vocês, se você tem dificuldade de montar slides, e você quer slides bonitos e já preparados, eu gosto muito desse site aqui, ó. O nome dele é SlidesGo. Lá, gente, tem, nossa, tem vários modelos. Tem modelo para business, tem modelo para apresentação de marketing, tem modelo de tudo, né. Aqui, pessoal, o Jamboard, é uma outra lousa que eu uso bastante também, tá. Mas eu prefiro o Google Slides. Eu vi que teve um comentário que o Jamboard, ele é um pouquinho engessado. Ele fica com aquele mesmo formatinho, mas eu gosto bastante de usá-lo, tá. Aqui, pessoal, eu vou deixar essas sugestões para outro tipo de lousa. O Book Creator, você consegue criar histórias, né, você consegue disponibilizar depois esses quadrinhos para os seus alunos. Você consegue criar uma história em quadrinhos para eles. Você consegue criar também como se fossem atividades. você consegue compartilhar com os alunos. Então, isso tem me ajudado bastante, viu. Outras coisas que eu uso nas minhas alas são esses outros três, que é o We'll Decide, que é uma roleta, né, para você escrever coisas. Então, por exemplo, quero revisar verbos no passado. Coloca os verbos lá, e aí você monta essa roleta e você pode fazer uma interação com os alunos, né. Muito importante, assim, é pensar em momentos de dar uma quebrada na expectativa deles. E tem esse Will of Names, que é uma roleta que você consegue colocar imagens. Então, esses daqui são os que eu mais uso. Algumas pessoas perguntam para mim sobre o Google Classroom, né. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado de usar o Google Classroom só como um repositório de atividades. Então, como o Google Classroom, ele é um tópico que, né, é bem grande para a gente falar, eu penso assim, a gente tem que achar maneiras de usar o Google Classroom como um lugar para colocar atividades para os alunos. Hoje em dia, cada aluno que eu tenho, eles têm um Google Classroom, cada turma que eu faço, eles têm um Google Classroom. Mas eu também tento usar maneiras de interagir mais com eles, né. Então, eu coloco uma pergunta, coloco um desafio, coloco uma foto para eles comentarem alguma coisa. Então, não é só um repositório de atividades, mas assim, como que você vai usar esse Google Classroom para interagir mais com eles, ok? Aqui, pessoal, eu queria convidá-los, eu fiz uma sala, montei uma sala no Google Classroom com todas essas informações, né, textos sobre aulas online, esses slides. Se vocês quiserem entrar nessa sala do Google Classroom, quem já usa o Google Classroom pode digitar esse código, né, que vai estar lá, a minha sala do Google Classroom. Quem não conseguir entrar, manda um e-mail para mim. Então, eu vou deixar esse código aqui para a gente, né, eu vou até digitar ele aqui no chat para a gente não perder tempo. Fiz 6, o 7, coloquei aqui já, coloquei para todos. Então, quem quiser entrar lá nessa sala do Google Classroom, eu postei alguns vídeos, coloquei algumas informações para a gente, tá? Vou colocar para todo mundo aqui. Quem não conseguir entrar pode me mandar um e-mail, né? Então, o meu e-mail é simplifica.consulte, arroba gmail.com, e se vocês quiserem me seguir no Instagram, tá? E se no Insta é simplifica.inglês, se vocês tiverem alguma dúvida, eu tenho treinamentos para professores, tenho mentoria e tudo mais, mas se vocês tiverem alguma dúvida pontual, aí, Tami, me tira uma dúvida, eu respondo sem problemas, tá? Eu acho importante a gente pensar que online teaching is still teaching, dar aulas online ainda é dar aulas. Então, antes da gente pensar nas tecnologias que a gente vai usar em todos os sites, websites, a gente tem que pensar como que esse aluno vai receber essa informação, né? Eu vi que teve muita gente comentando que letramento digital é um tópico muito tabu, porque a gente sabe que no Brasil, os alunos, eles não têm a mesma distribuição de acesso à internet, acesso ao computador, e os professores também não recebem o mesmo treinamento. Então, acho que a gente compartilhar ideias, né? Da gente entender das realidades, das diferentes realidades, é muito importante. Antes de eu chegar aqui e falar para vocês, ó, usa essa ferramenta, porque uma ferramenta que eu uso aqui pode ser a que não não sirva para você, né? Gente, muito obrigada. Eu sei que foi curtinho o nosso tempo, né? Mas vamos manter contato, ok? Eu sei que foi curtinho, né?